MÚSICA 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 Não, não queres tu não, não queres tu não Não queres tu não Fica duro o fulgão, volta a mão a sua fia Tu tens bem no rio, queres tu não me Você conforou bastante, volta a mão a sua fia Tu tens bem no rio, queres tu não me E a vez em que a gente está no centro de estrada Lá no meu carro, eu só compro a polareza E a vez em que a gente está no centro de estrada Mas tu, eu teço, eu teio, eu teio, eu teio E mais do lado, eu teio, quando mora, eu teio E se me engano, eu teio, eu teio, eu teio, eu teio E não me engano, eu teio, eu teio, eu teio, eu teio Pois eu e teio, eu teio, eu teio, eu teio E eu teio, eu teio, eu teio, eu teio E você e teio, eu teio Mas a hora pode me realidad não vai sim Obrigado.